Unimed Ceará, cuidar de você. Esse é o plano. Lojas Eletromóveis, em Quixaramubim, Senador Pompeu. O barato é só aqui. Supermercado JV, uma economia para você. Essa é a Cocalc, uma empresa da gente. Brinzanete, levando o mundo até você. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Às vezes vai ter alguns comentários, algumas perguntas como essa. Raiane, nesse primeiro momento, o que a gente solicita é que as pessoas acompanhem as redes sociais da área Q. Até porque tudo que a gente faz, qualquer tipo de movimento, a gente está colocando para que as pessoas tenham acesso. Nesse momento, a gente não está abrindo inscrições, a gente não está fazendo mais essas fichas. Mas por quê? Porque quando nós fizemos o primeiro momento com o grupo da PSA que chegou, esse banco de dados da gente hoje já passa de duas mil pessoas inscritas. Então, assim, eu acho que a gente hoje, nesse momento, a gente tem que trabalhar esse banco de dados que está pronto. Até porque se a gente avançar nesse primeiro momento, mais ainda essas inscrições, nós vamos gerar uma expectativa, que é uma expectativa de espera e de demora. Então, assim, hoje, a PSA vai desenvolver esse processo de... vai crescer, já vai abrir mais vagas. Está chegando essa nova empresa que é a Canoa Surf. Então, assim, eu quero, nesse primeiro momento, já aproveitar essas pessoas que foram feitas as primeiras inscrições. Vai ter um segundo momento. O segundo momento vai ser o quê? A empresa vai... todas as duas vão passar dessas 120 pessoas, com certeza. E aí, sim, nós vamos realmente abrir novamente, né, outras vagas. Mas isso não quer dizer que se a pessoa vier aqui, a gente não recebe. A gente está recebendo diariamente no polo de 5 a 10 pessoas por dia. E nós estamos recebendo todo mundo, mas a gente explica com sinceridade todo o processo que a gente está fazendo. Por isso, tem que falar na liberdade financeira. É verdade. É, como diz, ao invés da cesta básica, né, ao invés do peixe, vamos dar o anzol e a isca. Então, isso nos orgulha hoje, né? Eu não posso nem falar muito, porque eu me emociono nesse sentido, porque liberdade financeira não tem preço. É verdade. Entendeu? Você trabalhar, derramar o seu suor e no final do mês você ter aquela liberdade financeira de entrar naquele supermercado, fazer a sua feira, sem você olhar e dizer, é fruto do meu suor. Então, isso aqui, para mim, particularmente, eu digo de novo, isso aqui é algo assim que eu não... Me faltam palavras para imensurar o tamanho da gratidão da PSA aqui em Xerambuvinho, entendeu? Para vocês verem até o impacto também da área Q, né, desse negócio na vida dessas pessoas, na vida dessas costureiras, como na da Cleo. Vem também para trazer esse impacto, não só da mão de obra, mas também na vida dessas mulheres, né? Que por diversas vezes, principalmente nesse tempo de pandemia, né? Muito tempo ficou parada, foi um tempo muito difícil para todo mundo. Então, realmente, eu entendo a sua emoção, porque eu acho que deve ser realmente transformador e deve ter transformado não só a sua vida, mas a vida de muitas mulheres que estão aqui presentes, dos homens também, porque é uma coisa que eu achei muito legal. E tem bastante homem também trabalhando aqui nas máquinas, e isso também é muito bom, muito interessante. Porque a gente tem muita essa visão de apenas mulheres, né? Apenas como costureiras. E a gente tem também aqui muitos homens presentes no chão de fábrica, né? Isso, é. Como você falou, eu sou uma das que estava há três meses em casa sem trabalho, né? E eu sou evangélica e eu orava muito a Deus e dizia, Deus, abra uma porta. Porque você, às vezes, quando está em alguns momentos difíceis, você não consegue ver, né? Você não consegue ver no fim do túnel. E eu orava e eu dizia assim, Deus, abra uma porta de trabalho aqui. Eu sou costureira, o que eu vou fazer além de costura, né? E eu sou o homem e a mulher da minha casa. E eu sou sincera em lhe dizer isso, porque para mim foram respostas das minhas orações. É coisa boa. Como eu lhe digo, eu posso falar por muitos, porque a gente pode ver a gratidão e a felicidade no rosto das costureiras. Isso. E agora a gente vai conhecer realmente o chão de fábrica, viu? Vamos lá. Vamos andando aqui. É o início do processo, tá? A gente tem a logística do caminhão, que toda semana vem um caminhão da fábrica, com toda a mercadoria que será produzida. Aqui começa o primeiro processo de montagem. A gente só monta, as peças chegam cortadas e a gente, cada uma, faz um processo do fechamento da peça. Aqui nós não temos acabamento. A gente faz todo um processo, né? Onde a gente tem um layout programado que vai rodando, cada uma com uma função, ó. Bolso, esses já são os forros, né? Que elas estão fazendo. Tô pegando pra dar mais filmagem. Ó, aqui ela já tá fechando. Aqui é o nosso mecânico da PSA, um mecânico que veio morar na cidade pra dar um apoio aqui a gente. Vou pegar um, tá? Pra vocês verem. A peça ali ainda tá na metade. É só uma banda do short, praticamente. E aqui ele já tá todo costuradinho, todo fechado, né? Bora lá, pra gente ver o resto desse processo. Aqui ela já tá fechando o lateral, ó. Né? Ela já tá fechando, fazendo todo o processo. Aqui aberto, ó. Né? Lá eles já estão fechando. Aqui ele tá pregando o bolso. A gente tem homens na máquina. Que é muito interessante, né? Que foram selecionados aqui, né? Ó, ela já tá fazendo... Aqui é zíper. Né? Aqui ela tá fazendo esse... Essa artezinha... Essa parte do cois, né? É. Legal. Vamos pra cá. Pronto, que nós vamos rodar o layout, né? Ó, aqui ela já tá preparando. Né? Começando. Aqui, ó, os meninos revisam. Os meninos fazem toda a... A revisão, né? Dá o suporte do acabamentozinho. Aqui ele mede o bolso. Tá marcando pra ser colocado o bolso. Viu quantos homens a gente tem, né? É, muito homem, né? Cristina de fábrica. Muito interessante. O que é muito bom também, né? Ela tá com outra referência, ó. Já é outro modelo de choque, né? Certo, porque essa referência, ela entrou. E essa daqui já tava... Que elas já terminaram. Uhum. Né? Que a gente tá assim... Elas tão surpreendendo a produção. Olha só. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.